Quero que a minha fé Quero que a minha fé Me cure a dor Quero que Jesus Me mostre amor Quero receber Sua mensagem Que alegre Para quem Mais precisa Eu sempre estive aqui Levando a vida Sem sentido Tinha a ilusão de ser De estar seguro De ter vencido Mas a vida te ensina, irmão Mesmo na dor Eu agradeço E agora ele me estende a mão Mais uma vez E eu não me esqueço Quero que a minha fé E leve a terra Onde eu vou chegar Que seja a fé Quero percorrer Testemunhar Testemunhar O caminho Que o meu pai Nos ensinou Quero que a minha fé Me cure a dor Quero que Jesus Me mostre amor Quero receber Sua mensagem Que a lei Para quem Nos precisa E eu não me esqueça Música 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 Legenda Adriana Zanotto